Oi gente, pra quem já viu os favoritos do mês, que é o vídeo anterior, agora vamos ver as comprinhas do mês de setembro que já acabou, já estamos no mês de outubro, o mês tá voando, mas vamos lá, vamos ver o que eu comprei neste mês Vamos começar, comprei dois shortinhos na Renner, os dois da marca Blue Steel Então eu comprei este daqui, ele é meio cinzinha, pretinho, todo rasgadinho, com algumas taxinhas no bolso, atrás também Eu ainda nem usei ele, tá com etiqueta, custou R$79,00, então este foi um short, o outro foi este que eu tô usando direto Sabe quando você pega um short e se apega e só usa ele? É este, que eu comprei também Eu acho que o preço foi o mesmo, também da Renner, da Blue Steel E ele, eu tô apaixonada porque olha que delicadinho Ele tem esses brilhinhos aqui, de strass, um brilhinho frutacor, muito, muito, muito fofinho Então eu me apeguei, ele é bem confortável, eu tô usando o tempo todo Outra coisa que eu comprei este mês, também na Blue Steel, também na Renner, foi tudo junto, a mesma compra Esta regatinha verde água, bem basiquinha, uma rendinha básica aqui atrás Bem simplesinha, pra usar mais no dia a dia, agora que vai começar a esquentar, tomar, minha gente, adoro o calor E eu não lembro quanto eu paguei, deve ter sido uns R$20,00 mais ou menos nessa camisetinha Então, de roupa foi isso, nada mais, sem sapato esse mês, nada de bolsa, né? Vamos segurar Mas, comprei bijus Fui na 25 outro dia e comprei algumas bijus Então eu vou mostrar pra vocês Essa que eu mostrei no meu vídeo de favoritos Da 25 de março, ela custou entre R$15,00 e R$25,00, não lembro direito Então, esta foi uma Prata, linda Outro colar Comprei vários colares, na verdade Comprei este colar verde Verdão Verde esmeralda, bem bonito Com dourado Este colar que eu também estou usando muito, muito, muito Ele é dourado e as pedrinhas são transparentes Então ele é bem fofinho As pedrinhas, aqui vocês vão ver a cor da minha mão, né? Mas elas são transparentes E mais um colar Que é Este colar aqui Ele é bem diferente, é de penduricalhos Com mais Um maxi, assim, né? Bem exagerado E por último que eu comprei de bijus Foram os anéis Da Mariles, da novela Os anéis que a personagem está usando A personagem Mariles Que são aqueles três anéis dourados Que ela usa Na mesma mão Também acho que paguei Paguei mais ou menos tudo nessa faixa de 20 reais E Não me perguntem qual foi a lojinha Mas vocês acham praticamente as mesmas coisas Em tudo quanto é a loja de bijuteria da 25 Tem que bater perna na 25, gente Então eu não sei Falar Cada coisa eu comprei num lugar diferente Então, ó Os anéis Bom, já falei das roupas Das bijus Agora eu vou falar do que eu comprei Pro blog Pra fotografia Eu tava usando Agora que a menina tava viajando A câmera dela T3i Que não T3i Pra tirar foto das coisas Mas a câmera dela Já tava dando uns tilt Fazia um tempo já Tava dando uns probleminhas Uma das lentes ela quebrou Tava com uma lente só Ok Tava usando Aí, o que que eu comprei? O Lu me deu a dica Ele colocou até no blog dele Dos papéis Pra você usar de fundo de foto Foto de produto De unha até De outras coisas Que é aqueles papéis De fazer scrapbook De fazer aqueles álbuns de foto Todos decoradinhos Que você faz Bonitinho Então ele me deu uma loja Ele me passou a loja Que ele comprou Eu não lembro o nome Depois eu deixo nas informações Então ele colocou Ele passou essa loja Pra mim e falou Ah, vê lá Eu comprei alguns Eu comprei vários, gente Acho que eu comprei Mais de 15 Não, acho que uns 15 Uns 14 papéis Pra usar de fundo E eles são muito fofos Olha Tem de tudo Esse aqui ele Olha que lindo Ele é meio branco Com rosinha E preto Comprei E aí Essa é a frente O verso dele É de manequins Cor de rosa Muito fofo Aí tem esse Que eu já usei Até de fundo de unha Que é escrito Várias coisas Amor Paciência Sempre Várias coisinhas Olha esse Que fofo Arabescos Como se fosse Um papel de parede E atrás É só um rosa Quadriculado Simples Ah, esse é lindo Olha Parece meio indiano Floral Lindo Amarronzado Com verde água Também, né E atrás É só verde água Mas a frente É linda Olha Ops Olha aqui Comprei Fundo branco E preto Normal Sem nada Temos também Esse aqui É só um floridinho Simples E atrás Verdinho Olha Esse Que coisa fofa São várias roupas Fimbradas no varal Fofo, né E atrás Laranjinha de bolinhas Esse é Muito bonito Esse aqui Dá pra fazer Coisas masculinas Também A frente dele Também Tudo escrito Letra de mão Bem bonita Preto E atrás É como se fossem Aquelas Pra fazer cartinhas Coisas pequenininhas Esse não serve Tanto pra foto Mas esse daqui Essa parte É linda Esse aqui É de Paris Moulamou A Nina vai adorar Esse aqui É de Paris Todo rosinha Olha os detalhes Que fofo Tem a torre Aí atrás É preto Com pozinho rosa Delicadinho Esse também É muito fofinho São várias Palavrinhas Vários quadradinhos Coloridos Escrito várias coisas Escrito Love Deixa eu ver O que que tá escrito aqui Happy Let your light Shine Várias coisas fofinhas Assim Bem coloridinho Esse daqui É pros brincos Na Jana Maria Hein, gente Olha várias comidas Pizza Uma praia Várias comidas Aqui Espalhadas Vinho Fofo, né? Olha quanta coisa Esse aqui tem um listradinho Verde água Na frente Escrito Esse é mais simples Parece como se fosse um jornalzinho Antigo Bolas coloridas Mas Na frente Feliz aniversário Happy birthday E ele tem brilhinhos Não sei se dá pra ver Os balõezinhos Eles tem uns glitters E esse Também É como se fosse Aquelas tagzinhas Pra você colocar Em presente Como se fosse Adesivos Pra você escrever Todos bem fofinhos E eles tem Um preço De dois Dois Três reais Cada folha Essas folhas Decoradas Eu comprei várias Eu adorei 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 Então Vou deixar o link Pra vocês E a minha última compra Mais a Melhor de todas A Top das compras Foi A minha câmera Fotográfica Da Canon É a Canon T5i A da Nini Era a T3i Por que que eu comprei A câmera? Eu já tava Um tempão Querendo comprar Uma câmera Profissional Pra foto E todo mundo falava Ai compra Pelo amor de Deus Tá na hora de comprar Já tá na hora de comprar Porque eu tenho Pra vídeo A Canon Vixer Pra vídeos Eu não lembro Qual o número dela Eu uso a Canon Vixer Pra vídeos E pra fotografar Eu tava meio que Sem nenhuma De vez em quando Eu usava a da Nina De vez em quando Eu usava a minha Canon compacta Mas que a qualidade Não é a mesma coisa Mas só pra quebrar o galho E eu ficava Ai mais pra frente Eu compro Mais pra frente Eu compro Adiando E eu tava pesquisando Esses dias o preço Pra comprar E eu tava vendo De comprar fora Lá nos Estados Unidos Porque minha tia Vai viajar agora Esse mês Só que ela vai trazer Muita coisa E ela não vai conseguir Trazer minha câmera Então eu comecei A pesquisar aqui No Brasil mesmo Ai eu queria Lógico Um preço bom Mas um lugar Que eu pudesse confiar Que tivesse garantia Da máquina também Sabe Não só Comprar no lugar Mais barato Porque câmera Dá muito problema E ai Eu vi com uma amiga Que é fotógrafa Ela me passou Onde ela sempre compra Na Santa Efigênia Que a loja é Império Eletrônicos Fica na rua Santa Efigênia 300 e alguma coisa É uma galeria Eu vou deixar as informações Eles tem site Vendem pelo site Liga Eu liguei antes Vai pedir informação Negociar o preço Então eu vou deixar As informações aqui embaixo Dessa loja É confiável E Eu comprei A Canon T5i Com a lente 18 Não Lente 18 135 milímetros Então agora Gente Vocês terão Fotos De alta qualidade No site Quer dizer Eu tô aprendendo a tirar foto ainda Assim Sabe Eu sei mais ou menos Assim Sei o básico Do básico Mas agora Sinal de semana Vou encontrar com o Rô Ele falou que vai me ensinar Vai ensinar o Leandro também Que às vezes o Leandro Que tira as fotos pra mim Então vou treinar Nada como ter uma câmera na mão Pra você treinar realmente A tirar foto Então Muito feliz com essa compra Indico quem estiver procurando câmeras Qualquer coisa relacionada A máquina fotográfica Eu vou deixar o link do site O endereço Da loja Tudo certinho aqui embaixo É Pretendo comprar futuramente Outra lente Que eu comprei essa agora Mas mais pra frente Quem sabe Outras lentes E o flash Quero muito comprar o flash Mas Como eu não sabia que flash usar Comprar Qual era melhor Eu deixei pra depois Vamos começar só com a máquina E depois eu compro o flash Então Essas foram as minhas comprinhas do mês Não tiveram tantas coisas Mas A câmera E os papéis Foram assim Um investimento muito bom Gostei muito Então Essas foram as minhas comprinhas do mês Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos Tchau Até o próximo mês O próximo mês Obrigado.